Salve, salve rapaziada, sejam bem-vindos ao canal Destacados E hoje vamos falar de suspensão a ar Vocês me pediram, né, o tema Fala-se, Diego, e aí? Como que é ter suspensão a ar? Como que tá o projeto? Qual é o perrengue do dia-a-dia? É confiável ou não? Rapaziada, quem me conhece sabe Tô com esse carrinho aqui há quatro anos já Quatro anos de suspensão a ar Eu já peguei ele E já montei suspensão a ar Lá no Tio Juninho, lá na Concept Suspensões Aliás, acabei de sair de lá, né Acabei de fazer uma revisão Fazia dois, dois anos, quase três anos que não fazia uma revisão Fiz a primeira, fiz a segunda, fiz a terceira E como o carrinho não tava apresentando nada de problema Aí prolonguei pra dois anos, que não é o correto, rapaziada Tô certo A preventiva é em seis, seis meses Mas acabei de sair lá da Concept Suspensões Fiz uma preventiva total, né? Desde suspensão, afiação Acabei trocando o bloco É um bloquinho antigo, né? Troquei por um bloquinho mais atual Vou mostrar pra vocês E o legal da Concept, né? É uma loja referência no mundo dos baixos Quem não conhece, segue lá Concept Suspensões Fica aqui em Osasco, São Paulo Já teve o Brasil inteiro Já tem até kit Fora aí do Brasil, né? Então o carrinho, rapaziada É um Golf TSI Em 2015 Montando o kit prêmio No Tio Juninho Mantenho ainda na antiga loja dele, né? Acorda que tá com uma loja atual A Osasco, uma loja linda Né? Depois vocês seguem aí Pede a localização pra ele E você, se tiver oportunidade Se tiver por perto Passa lá pra dar uma olhada, tá? Então É um carrinho Acabou de sair da revisão O carrinho saiu confortável Né? Pra você ver a qualidade Tá com certeza Suspensões Os amortecedores ainda São os mesmos De quatro anos atrás O Tio Juninho Falou assim Diegão Você cuida bem do carrinho Os amortecedores Não tem vazamento As bolsas Tem uns micro furos, né? Que é normal O desgaste Mas estão todas intactas Sem marcação Tá? Porque eu deixo uma observação pra vocês Rapaziada Nunca Deixe seu carro Guardado na garagem Né? Nessa posição Todo zerado Por quê? Normalmente Começa a marcar a bolsa Né? Se você deixar Mais dias Tipo Uma semana Duas Tem um amigo meu O Rafa, né? Que tem um assaveiro Ele deixou três meses O carrinho dele Totalmente baixo Na garagem Viajou e voltou E as bolsas marcaram Porque é o peso, né? O carro acaba marcando as bolsas E danificando Então sempre Deixa na altura de rodagem Né? A melhor altura de rodagem É a dois Né? Pra andar aqui no bairro Né? Olha lá Os compressores já acionaram Então é essa altura Que eu deixo guardada No meu carro Então rapaziada Por isso a vida útil A vida útil da bolsa É maior Não tem marcação nenhuma O Júnior ficou impressionado Aí Com cuidado Então a suspensão a ar É preventiva Né? Rapaziada Vou mostrar aqui o porta-mala Vou mostrar o bloquinho novo E aqui é a suspensão a ar São dois compressores Né? 4-4-4 da HKI São compressores que tá comigo Controle aí no celular Controle extra Se der pau No controle da suspensão Pelo menos eu tenho O digital Cilindrinho de alumínio Foi feito toda a limpeza Sistema também Né? Troquei Pessoal de trato também Coloquei industrial Pra ajudar aí No trabalho dos compressores Né? Pra ter a vida útil Bem bacana Né? Então foi uma preventiva aí De três dias Né? De correção também Então foi feito também Na suspensão Como eu disse As bolsas estão É zeradas Estão sem marcação Né? E os amortecedores Também tá tudo ok Né? Qualquer dúvida também Rapaziada Você que queira conhecer a loja Segue lá Concept Suspensões Fica aqui em Osasco Você que tá aí Na grande São Paulo Que queira conhecer a loja Chama os bichão lá Que é referência Né? Então você que tem A medo aí De suspensão a ar Pode colocar Rapaziada O segredo É preventiva Tá? Eu demorei dois anos aí Que o carro não apresentava Nenhum problema Né? Não tinha vazamento nenhum E eu fiz Agora uma correção Que é O chicote Foi 40 reais Né? Que mais Olha lá A mangueira de PU Né? Foi trocado também Mais 20 Bloquinho de válvula De 10 780 reais É um pouquinho salgado Mas é um bloquinho atual Capa do bloco Né? Mais 12 Filtrinho Filtrinho foi 120 Copinho Foi mais 70 O NIP Né? Que mais? Que mais? Revisão elétrica Foi 175 Revisão mecânica Da suspensão a ar 175 E alinhamento 3D Então eu gastei 2.193 reais Nessa correção É porque eu demorei Pra fazer Essa revisão Que era em 6 meses Demorei praticamente Quase 3 anos aí Mas agora o bichão Tá zero Graças a Deus Pronto pra rodagem Então qualquer dúvida Pode deixar nos comentários Aí que eu vou respondendo Tá rapaziada? Então um forte abraço Tamo junto E é nóis